Oi gente, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. E se você já é inscrito, obrigado por assistir esse vídeo. Gente, hoje foi o aniversário do Lucas, quer dizer, a festinha do Lucas. Mostrei, no primeiro vídeo eu mostrei pra vocês a decoração e depois eu falei que eu ia mostrar a festa. Mas não deu tempo de eu gravar a abertura do vídeo pra vocês. Então eu tô gravando agora e vou deixar aí passando alguns pedacinhos que eu deixei da festinha pra vocês, tá bom? Então eu vou deixar aí rodando. Tem algumas partes que eu pedi pro pessoal filmar pra mim, que não deu pra eu filmar. Então se tiver alguma coisa assim errada, me perdoem, tá bom? Mas foi filmado tudo com muito amor e carinho. A festa foi simples, foi uma festa de família, então foi simples. Mas foi feito com muito amor e carinho e eu vou dividir com vocês. Então assiste aí. Então assiste aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto